Aí eu falei pro meu pai que eu não queria mais cantar Algumas pessoas que estão aqui devem querer que eu pare de cantar mesmo, mas é isso aí Que eu queria muito parar de cantar e eu falei pro meu pai que eu não ia mais cantar E o Rodolfo tá aí e eu já xinguei todo mundo que trabalha comigo E mandei eles tudo tomar no meio do zon, entendeu? Só que daí eu voltei Eu fui pra fazenda, vi meu avô, vi minha avó, vi minha tia, vi o pessoal, todo mundo de sete quedas E eu voltei 100% renovada e pronta pra mostrar pra todo mundo que me odeia Que eu voltei e voltei mil vezes melhor Seguinte Vai entrar agora aqui nessa música Um bicho Um animal feito de... Eu não sei do que ele é feito, ele é feito de madeira, de alguma coisa ele é feito Mas ele também me rendeu muitos haters E muito amor O nome dele, pra quem não sabe, o nome dele é Brega Que é o nome do meu cavalo que eu tive que cantar em tudo quanto é lugar com ele Porque essa música que eu vou cantar agora pra vocês, tirando as piadinhas Essa música, ela pode não ser a mais importante da minha carreira Pode não ser a que tenha feito mais sucesso Mas é a música que mais fala sobre mim sem eu ter escrevido ela Então eu agradeço a Deus por ter escrevido essa... A Deus Deus também E ela também, os compositores dela Por ter escrevido essa música Porque essa música, ela fala sobre estar voltando pra um lugar que você não acostumou Você foi embora de um lugar que você amava tanto E você teve que voltar pra esse lugar Porque você não acostumou a ficar longe desse lugar E isso eu acho que acontece com muitas pessoas que estão aqui hoje Que tem vontade de voltar pro rodeio Tem vontade de voltar pra fazenda Tem vontade de voltar pra onde a sua mãe tá Tem vontade de voltar a ser criança E eu tenho vontade de voltar às vezes Eu amo essa minha vida Olha ele aqui, ó Eu não sei porquê, mas esse cavalo me emociona Eu gosto muito desse cavalo Eu tô chorando Porque ano passado aqui foi muito difícil pra mim Inventaram muitos rumores sobre mim Falaram que eu choro muito, mas eu choro mesmo É bom, é bom deixar chorar É bom deixar tirar tudo E assim, ver onde eu cheguei é muito bom Que a gente trabalha igual uns bichos Então esse cavalo que está aqui atrás de mim agora E essa música que eu vou cantar Ela é muito importante pra mim Eles são muito importantes pra mim Então eu espero que vocês cantem essa música Com toda emoção, com todo amor do mundo Porque é o que isso, que essa música transmite pra mim Amor Então Caldas, Caldas, Caldas Tô voltando Galera, finalmente cheguei no Brasil Cheguei em casa Passar essa noite em casa E amanhã de manhãzinho Eu já vou pra Caldas Mas enquanto eu não chego em Caldas Veja só Eu tô muito feliz hoje Por quê? Eu vou contar um motivo Ano passado eu cantei aqui Foi um show bem ruim Na verdade foi um show bem bosta Foi bem bosta Foi horroroso Foi horroroso Verdade e teu rabo Só eu posso falar que foi ruim Aparece lá Ana Cacela, mostra o dedo pra falar Música 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 Música